Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. . . . . . . Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Langsung biru gitu. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. do rapido do texto da minha mãe nós vimos tira minha mãe enquanto eu como também os outros em que de forma as press? então airde por não atrás ается você pode ver ailenos também eu também observa minha mãe de particular Das. Na jariyaa. Laage nahe kahi ho. Na jariyaa. Laage nahe kahi ho. Na jariyaa. Na jariyaa. Laage nahe kahi ho. 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 Então, pessoalmente, isso é o conteúdo de hoje, então aqui é o report de como o dia 2º de desenvolvimento de ikan kuei, que é o que eu, que é o que eu, 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 que Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh